A REGRA DO Jogo A REGRA DO Jogo E o primeiro tema a ser debatido é a capacitação profissional Se você quiser colaborar financeiramente com o podcast Acesse apoia.se e busque a REGRA DO Jogo O tema a ser discutido hoje é capacitação profissional no jornalismo Para debater sobre o assunto trouxemos vários especialistas Jorge Tarquini, coordenador do curso de jornalismo de pós-graduação da ESPN O dono da minha carreira sou eu Eu tenho que ganhar bem para poder eu me capacitar Breno Costa, diretor jornalístico e fundador do BRIL Qualquer processo de aprendizagem na carreira jornalística Esse desenvolvimento naturalmente impacta pelo que você passa a considerar prioritário Verônica Machado, fundadora do Jornalista 3.0 Eu prefiro usar o termo não capacitação profissional, mas aquisição de habilidades Natália Leal, chefe de interação e network do BRIL e subeditora da agência Lupa Para que esse jornalista esteja numa consonância maior com o que o mercado necessita nesse momento Para fazer um aparato sobre as condições da capacitação profissional no Brasil Trouxemos os presidentes dos sindicatos de cada região brasileira Do Rio Grande do Sul, Milton Sili Simas Jr. Eu diria que o jornalista ele é um bigão, né? Está mais preocupado com o bigão de ele, que ele não precisa de qualificação Da região norte, presidente do sindicato do Pará, Sheila Faro O papel do sindicato na capacitação desse profissional é fundamental Para falar sobre o nordeste, Samira Castro, presidente do sindicato de jornalistas do Ceará Que as empresas, nesse momento, elas não estão preocupadas com a qualidade do produto Que elas estão oferecendo para os leitores, para o telespectador ou para o ouvinte Wagner Pozenbom, coordenador-geral do sindicato dos jornalistas de Brasília Os veículos, eles investem menos na capacitação dos seus profissionais Isso é uma pena, isso é um prejuízo muito grande Da região sudeste, Alessandra César Melo, presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais O que impediria o investimento dos leitos na capacitação seria a crise, mas não é verdade Tiago Mali, coordenador de cursos de jornalismo da Abrage Os leitos pedindo que a gente vá até eles, façam uma formação, diminuiu, reduziu bastante Fred Guedini, presidente da Associação Profissional Jornalista Não faz sentido formar jornalista, no meu entender, que não esteja ligado às demandas da sociedade O podcast que discute o jornalismo no Brasil Caderno Cultural Olá, aqui quem fala é Ricardo Ballarini, diretamente para o Caderno Cultural Com um comentário sobre o que há de mais importante no universo das artes This is the Memory Palace I'm Nate DeMeo The mind would wander How could it not in the mill 12, 14 hours a day Seam chattering machines Chattering co-workers Nate DeMeo Nate DeMeo é o autor de um dos podcasts mais famosos do mundo atualmente O Memory Palace O Palácio da Memória Nos áudios ele conta histórias de anônimos De forma a resgatar essas trajetórias E encaixá-las na linha do tempo dos Estados Unidos O tradutor Caetano W. Galinto conta que ouvia seus podcasts em uma viagem quando teve a ideia de reunir esse material em um livro Assim nasceu O Palácio da Memória Assim nasceu O Palácio da Memória da editora Todavia Uma coleção de 50 podcasts captou o melhor do trabalho de DeMeo Pode parecer uma proposta inusitada transferir uma mídia para outra Mas o resultado, muito por conta da boa tradução Faz com que este livro seja um experimento imperdível Nate DeMeo é um exímio contador de histórias E essa qualidade emerge do livro com organicidade Mesmo em casos mais dramáticos Ele não facilita a vida para o ouvinte e leitor Também não deixa seu material escapar para o caminho da emoção forçada Por exemplo, no texto Os Irmãos Booth, que trata do irmão do assassino do presidente Lincoln Ele recupera parte da história americana por meio de um ator shakespeariano Que ficou marcado pelo ato selvagem do irmão Com uma pesquisa rigorosa, ele entrega um texto envolvente e que prende o leitor, sem apelação Destaca outro texto, chamado número 116842 É a Via Cruzes de Margaret Knight Que no século XIX teve que enfrentar o preconceito machista Até conseguir uma patente O trechinho está na abertura dessa coluna É um tema extremamente atual e que DeMeo acrescenta outra camada Ao contar uma história de 100 anos Que muito bem poderia ser contemporânea Com ideias de resgate como essas Que tratam de temas universais Ainda que restritos a personagens americanos O podcast e agora livro O Palácio da Memória Entrega um conjunto de 50 textos que são lidos compulsivamente Bom, é isso aí Boa leitura Após o Caderno Cultural com Ricardo Ballarini com dicas interessantes e inteligentes sobre cultura Voltamos a discutir a capacitação profissional no jornalismo Mas o que é a capacitação profissional no jornalismo? Qual é o seu conceito? O professor e coordenador do curso de pós-graduação da ESPN, Jorge Tarquini, responde É ir além do básico, pautar bem, reportar bem, editar bem, escrever bem, editar imagens bem, fazer final cut bem Hoje o jornalista precisa ter uma série de outras capacidades, digamos assim Verônica Machado, do Jornalista 3.0, diz a relação do aprendizado da capacitação profissional com a vida pessoal Eu prefiro usar o termo não capacitação profissional, mas aquisição de habilidades Porque na minha visão não se separa o profissional do pessoal Se eu conquisto uma habilidade que eu uso na vida pessoal, ela vai servir para a vida profissional também Uma pessoa disposta a alcançar e adquirir novas habilidades a cada momento E nós estamos em um mundo em que quer, um mundo que deseja uma pessoa que resolve problemas O desenvolvimento profissional pode abrir a sua mente? O jornalista pode adquirir novas percepções? Breno Costa, chefe jornalístico do Bril, faz uma análise interessante sobre o assunto O desenvolvimento naturalmente impacta aquilo que você passa a considerar prioritário na sua vida profissional E acaba resvalando o quadro pessoal também, naturalmente Quando você passa a ter novas percepções sobre coisas que antes você não dava importância Quando você passa a entender a área em que você pode chegar, o campo, você pode explorar Ele é maior do que eu sabia inicialmente Isso tudo ajuda você a abrir a sua mente para novas possibilidades A capacitação profissional basta? Ou o jornalista tem que estar atento às necessidades do mercado? Natália Leal aponta as características que os profissionais precisam ter para atender os veículos de comunicação Para que esse jornalista esteja numa consonância maior com o que o mercado necessita nesse momento Então, óbvio, qualquer qualificação hoje em dia é super importante para o momento do mercado que a gente está vivendo E uma das coisas que é mais importante na minha visão hoje é a gente reconhecer onde falhamos Para a partir daí a gente poder melhorar A crise financeira é um dos motivos alegados pelos veículos de comunicação Sobre fornecer a capacitação profissional aos seus funcionários Alessandra César Melo, presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais, questionou o argumento A gente podia até falar atualmente que o que impediria o investimento dos veículos na capacitação seria a crise Mas não é verdade, porque mesmo no auge, quando todos estiveram muito bem financeiramente Raramente eles prestavam, ofereciam cursos de capacitação Eu sou 20 anos repórter Meus 20 anos de repórter, uma única empresa que eu passei oferecei uma vez um curso de capacitação Tiago Mali, coordenador dos cursos da Abrage, afirma que a principal preocupação do jornalista atualmente É a manutenção do emprego O que impede, eu não sei se estão impedidos, mas eu imagino que neste momento Existem muitas questões urgentes na relação com a empresa pensar em capacitação profissional Quando o jornalista está muito preocupado com o próprio salário, se isso vai continuar ou não na redação O coordenador do curso de pós-graduação da ESPM retrata a diferença do jornalista e de quem produz conteúdo nas redes sociais Em 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma de jornalista para exercício da profissão Milton Siles Simas Jr., presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, afirma que a decisão precarizou a profissão Isso aí vem já em função da decisão do STF, o nosso diploma Foi uma ação que envolveu a grande mídia A Folha de São Paulo é uma das envolvidas E as grandes empresas, quanto mais precarizadas, melhor O jornal Folha de São Paulo, que se manifestou a favor da derrubada do diploma de jornalista, não obteve sucesso com a contratação de jornalistas não diplomados Segundo Fred Guedini, da APJOR Todas as empresas de jornalistas que utilizam a mão de obra que é formada nas faculdades e de forma muito menor, assim, por questões até ideológicas, de ser contra o custo de jornalismo A direção da Folha de São Paulo manifestou várias vezes Contratam pessoas que não são jornalistas de formação com bastante insucesso, vamos dizer assim Os jornalistas enxergam a capacitação profissional como diferencial no mercado? Para Samira de Castro, não Os colegas não enxergam a questão da qualificação diferencial no mercado de trabalho Pelo menos ao ponto de chegarem para os seus empregadores, tentarem convencê-los a custear algum custo Eu particularmente conheço poucos colegas que cheguem a negociar esse item diretamente com os seus chefes imediatos Mas conheço muitos colegas na área de assessoria de imprensa ou de comunicação que já colocam essa parte da capacitação como uma demanda O jornalista tem medo do patrão? Alessandra César Melo responde O jornalista com o patrão, todos os sentidos, ele é muito metrês Metrês demais Em função, inclusive, do desemprego, né? A profissão tem tido um índice de desemprego muito grande As faculdades formam, formam jornalistas que não acham mercado Aí isso contribui para a precarização e contribui para esse medo As pessoas de reclamar, de exigir pelo direito De querer pressionar os donos dos jornais para melhor as condições de trabalho O jornalista tem ciência do seu trabalho? Basta o que ele desenvolve dentro de uma redação? Jorge Itaquini tem um conceito diferente Fazer tudo direitinho é um terço do nosso trabalho Ter profundo conhecimento das dinâmicas do nosso público é o outro um terço E o outro um terço entender como é que o produto que a gente faz com o jornalismo Se insere na realidade das pessoas e do mercado hoje em dia O que o mercado exige do jornalista? Natália Leal faz uma reflexão sobre o assunto Para empoderar o jornalista, a gente tem uma mudança no mercado que exige isso Mas hoje essa necessidade, ela é muito maior Uma das questões tem a ver com o modelo de negócio nos jornais Que vem muito dessa questão de se fazer de tudo E não se fazer nada direito Então, quando você tem um jornalista dentro desse contexto Que sabe o que ele pode fazer E como fazer aquilo de uma maneira que não dependa de outras pessoas Facilita muito o trabalho dentro da redação Uma das causas da crise no jornalismo É o modelo de negócio dos veículos de comunicação Verônica Machado faz uma análise sobre o que as empresas de comunicação Estão tentando para inovar o mercado Os veículos eles estão testando, experimentando formas Que possam garantir o futuro desses veículos, dessas empresas É um tempo de cortes, isso é óbvio para todo mundo A gente vê muitas demissões em massa e pouca estrutura de trabalho Principalmente nas redações mais tradicionais Eu acredito que está em uma balança de custos A capacitação dos jornalistas que a gente tem Ou a demissão deles e a contratação de estagiários Que tem já as habilidades de tecnologia que a gente precisa O que devemos enxergar? O que o jornalista está deixando passar? Qual é o papel de cada mídia? O coordenador de cursos de pós-graduação da ESPM responde O jornalismo, o jornalismo propriamente dito Ele é como a medicina, os preceitos são os mesmos O que muda são as tecnologias e as formas de publicar, de investigar, etc Na verdade, o que a gente precisa olhar hoje é qual é o papel de cada mídia Não é segredo para ninguém que os jornais brasileiros se inspiram no New York Times Na inovação, no design e no conteúdo jornalístico Breno Costa faz uma comparação entre o veículo estadunidense e os brasileiros Os jornais brasileiros se inspiram muito naquilo que o New York Times traz de inovação Mas fazem tudo, tentam fazer tudo, fazem o New York Times Só esquecem desse pequeno detalhe que eles trabalham a informação de maneira muito mais aprofundada Do que os jornais brasileiros No caso do grande acontecimento político no Brasil, por exemplo Se eu pegar a Folha de São Paulo O máximo de espaço que vão dar é uns 50 centímetros atualmente Então até é a respeito disso No caso do New York Times, 50 centímetros é piada A Alessandra César Melo comenta sobre os disparates de salários nas redações A gente tem disparates muito grandes ainda nas redações Salários elevadíssimos e outros muito, muito baixos Mas eu acho que os grandes jornais estão envelhecidos A maioria dos grandes jornais são comandados por famílias Grupos econômicos de longa data E as pessoas não perceberam ainda como o jornalismo mudou Como está mudando, como a comunicação está mudando A liberdade jornalística nas redações sempre foi um assunto em voga Fred Guedini analisa o atual momento Porque o jornalismo brasileiro dos grandes veículos É um jornalismo onde se tem pouca liberdade para o exercício da profissão Ele é muito centrado nos interesses e nas visões das empresas Dos donos das empresas É um jornalismo... é quase um jornalismo autorizado, vamos dizer assim Pelo menos naquilo que diz respeito à política nacional, à economia, com certeza Samira de Castro questiona se os veículos de comunicação estão preocupados com a qualidade do produto As empresas, nesse momento, elas não estão preocupadas com a qualidade do produto que elas estão oferecendo para os leitores, para o telespectador ou para o ouvinte Elas estão preocupadas em oferecer um jornalismo muito básico, muito feito inclusive por estudantes de jornalismo Que trabalham como profissionais e não estão preocupadas com a qualidade daquele produto final Isso, de certa forma, tem a ver com baixo ou nenhum tipo de investimento em qualificação Em momentos de crise, a capacitação profissional é um dos primeiros cortes dos veículos de comunicação Tiago Mali fala sobre sua experiência na Abrage Os veículos pedindo que a gente faça uma formação diminuiu, reduziu bastante Eu não sei se isso reduziu e uma possibilidade é por conta da crise, por conta da falta de dinheiro nos veículos A gente sabe que tem tido demissões com frequência Breno Costa, o chefe jornalístico do Bril, lamenta a falta de profundidade nos veículos de comunicação do Brasil E apresenta o caso Marielle, a vereadora assassinada no Rio de Janeiro, dia 15 de março, como exemplo Se explorar de maneira mais profunda, por exemplo, o ponto óbvio é o perfil dela, a história de vida dela em detalhes São pontos que dá para explorar, entendeu? Se algum jornal vai fazer isso, eu sei, provavelmente vai fazer, mas vai fazer com uma profundidade menor do que poderia E é barato fazer isso, porque em principais veículos e tudo mais tem presença dentro do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é uma cidade, é uma metrópole Tem muito jornalista lá que pode fazer isso sem ter que pagar hospedagem, sem ter que pagar uma viagem de avião Jorge Tarkini explica como o jornalista pode se diferenciar no mercado de trabalho E o que diferencia, então, o jornalista tem uma formação magnífica e tem uma visão que não tem nada E o que não tem nada, o que não tem nada, o que não tem nada, o que não tem nada E o que não tem nada, o que não tem nada, o que não tem nada Vanderlei Pozenbom, coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas de Brasília Diz que a falta de interesse na capacitação profissional é um problema na profissão Muitas das vezes o jornalista, ele não participa dos cursos que as entidades oferecem Muitas palestras que podem ajudar muito nessa nova formação Milton Siles Simas Jr. lamenta a falta de unidade dos jornalistas no Brasil Chamamos a categoria e vem 5, 10, 15 Recebemos as propostas, levamos para a Tendéia, para avaliar Aí um dia me diz, ah, de manhã eu não posso nem ficar ficando com a minha mãe Ah, de noite não dá porque está fechando mal A presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Ceará Questiona os jornalistas por esperarem dos veículos de comunicação A iniciativa pela capacitação profissional O jornalista tem que ter em mente que todo tipo de investimento que ele faz Diretamente na sua capacitação é um investimento que fica para ele Não é um investimento que ele vai fazer pensando na empresa Ou pensando no seu empregador Ele vai fazer porque conhecimento agrega valor para a sua carreira profissional Agrega valor para o resto da sua vida, né? Eu acho que a gente tem que estar com a mente aberta E entendendo que precisa estar sempre evoluindo Se o medo sempre foi preponderante na hora da negociação salarial E da capacitação profissional com os patrões Outra característica impede a união dos jornalistas Sheila Faro, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará Afirma que os profissionais de TV são os mais difíceis na hora da negociação salarial Existem casos onde a gente percebe medo do jornalista Casos em que a gente percebe acomodação Ela tem aquele discurso Ah, sempre eu fui assim, então não vai mudar E existem também os arrogantes Eu não sei se essa seria a palavra Não sei se seria arrogante a palavra que define Mas, por exemplo, a maior dificuldade de lidar Para tratar não só da capacitação Mas, fundamentalmente, da questão salarial Dos seus direitos trabalhistas são com os jornalistas de TV A falta de conhecimento básico São um dos fatores que prejudicam o desenvolvimento jornalístico É o que afirma Tiago Mali da Abrage É muito heterogêneo E os cursos de dados que nós criamos Eu estou, se me acompanhando mais de perto Dá para ver que assim Tem pessoas que chegam de já mais elevado até nós Que é ótimo Mas tem muita, muita gente Que chega com um nível de conhecimento Que a gente aprende no colégio Fred Guedini aponta uma das soluções Para o desenvolvimento jornalístico Eu tenho uma visão de que deviam ser criados Veículos de maior abrangência A partir ou em parceria com os cursos de jornalismo das escolas No seu tempo de faculdade Natália Leal conseguiu entrevistar o mestre Geita Lise Eu sou muito fã do Geita Lise A gente, quando eu ainda estava na faculdade A gente conseguiu fazer uma entrevista com ele Que foi sensacional, assim Para uma revista laboratória que tínhamos E ele foi um cara que deu dicas muito preciosas, assim Para como escrever dessa forma E para a forma de apuração dele Para mim é a principal referência É sempre quem eu busco olhar Breno Costa explica como desenvolver um bom trabalho no longforme Do qual o Geita Lise é um mestre Presente já há muito, muito tempo Vem da tradição do Neil Jordan Que é dos anos 60, ali nos Estados Unidos Tem uma era de ouro Grandes nomes aí Que depois acabaram sendo conhecidos Até mais como escritores Do que como jornalistas E não é fácil fazer Porque envolve justamente isso Se você não se planeja Se você não se organiza Você não consegue fazer Um material de forma de qualidade É um volume muito grande de informação Que você tem que ter em mãos Para fazer uma narrativa Que seja realmente informativa E ao mesmo tempo Tem uma narrativa legal O chefe do desenvolvimento jornalístico do Bril Explica que o longforme É um exercício de humildade E contra o ego É um ato Envolve uma capacidade De perceber Para que serve o texto Não pode ser um exercício Simplesmente De ego De você eventualmente Escrever para si próprio Não pode ser isso de maneira alguma Então envolve um pouco Dessa questão da humildade De você entender Que o objetivo do texto É fazer com que o leitor Entenda a história Entenda o que está sendo dito Além do longforme Outra dica crucial Para o desenvolvimento jornalístico É a checagem Como diz Fred Guedini A necessidade de você Checar a informação Por isso a informação jornalística Não é uma informação qualquer É uma informação checada Uma informação qualificada Que vem de fontes Que são fontes reais Fontes pedidignas E o trabalho A disciplina De checar a informação Não entender É um dos grandes desafios Além do longforme Da checagem A motivação É muito importante No desenvolvimento jornalístico Verônica Machado Diz quais são As motivações Do jornalista Eu acredito Que ele não tem que ser Motivado Por algo externo A ele Ele tem um poder Como indivíduo Ele tem que se motivar Ele é o único Responsável por isso Não é algo de fora Que tem que motivá-lo Ele tem que buscar Motivação dentro dele mesmo Quem ele quer ser Onde ele quer chegar Qual é o propósito dele Fazendo o que está fazendo Porque ele está esperando Que algo de fora aconteça É a oportunidade Caia do céu Alguém diga para ele O que ele tem que fazer E não é isso Mesmo motivados As trocas constantes De jornalistas Nas redações Impedem a capacitação Profissional É o que diz Bandelei Pozembol Hoje Cada dia Mais Os veículos Eles investem menos Na capacitação Dos seus profissionais Isso é uma pena Isso é um prejuízo Muito grande Para o jornalismo Para um bom jornalismo De qualidade Porque as empresas Infelizmente Nesse mercado novo Troca muito Os jornalistas Das redações Samira de Castro A presidenta do sindicato Dos jornalistas Do Ceará Já apresentou Várias alternativas Para a capacitação Profissional Dos jornalistas Veículos Veículos alegam Questões De custos Para não investir Nos seus profissionais Nós já tentamos Inclusive Há alguns anos Incluir Nas convenções Coletivas de trabalho De jornal e revista E rádio e televisão Uma cláusula De capacitação Profissional Em que as empresas Através de permuta Com anunciantes Mas a resposta Que a gente obtém Das empresas Aqui do estado É de que elas Não têm lastro Para bancar Esses cursos E que as permutas São inviáveis Para Sheila Faro A presidenta Do sindicato Dos jornalistas Do Pará O que impede A capacitação Profissional Nos veículos De comunicação É simplesmente A burrice O empresário A empresa Que não investe Em capacitação Do seu profissional Ela já entra Na disputa Do mercado Perdendo Mas essa É a expectativa A realidade É que cada vez mais Os colegas Que vão para o mercado De trabalho Saiam Praticamente Multitarefários Fazendo multitarefas Então o veículo Hoje Que não investe Nisso Para mim O que impede É burrice É falta De visão empresarial O sindicato Dos jornalistas Do Ceará Oferece várias Alternativas Para capacitação Profissional O que o sindicato Do Ceará Tem feito Dentro dessa Sua política De qualificação E dentro Da nossa Realidade financeira É estabelecer Parcerias Com algumas Entidades Com algumas Empresas Cursos de idiomas Faculdades Pós-graduações Parcerias Como a gente Tem com o Bril Possibilita Desconto Para o associado Que quer participar De qualquer tipo De qualificação E também Os cursos Presenciais Para Alessandra A César Melo A reforma Trabalhista Prejudicou Os sindicatos De investirem Na capacitação Profissional O sindicato Sempre teve Historicamente Muito atuante Nesse sentido Ano passado A gente fez Inclusive Cursos Sem nenhum tipo De custo Para os jornalistas Para o trabalhador A gente tem agora Diminuído um pouco Nesses últimos meses Até em funcionamento No imposto sindical Que foi uma coisa Que atrapalhou Muito o nosso financiamento Mas a gente Vai voltar agora Mas aí Infelizmente Com todos os cursos Esperamos que façam Para Sheila Faro O papel do sindicato Dos jornalistas É fundamental Na capacitação Profissional O papel do sindicato Na capacitação Desse profissional É fundamental Primeiro Para que a gente Reforce A defesa Que os sindicatos Fazem Da qualificação Profissional Está em constante Atualização Em constante Capacitação Profissional Para disputar Com altivez Com força Esse mercado de trabalho Que é Sanguinário Vanderlei Pozembon Acredita que Há uma nova Forma de comunicação Muitas das vezes No jornalismo Ele está muito mais ligado Na questão Da nova Forma Da comunicação Texto mais curto Mais rápido O diálogo Com o leitor Pela internet É diferente Então palestras Seminários Tudo isso No dia a dia Ajuda muito E as entidades Precisam Oferecer Esses cursos De capacitação O jornalista Que não der Continuidade Para sua educação Está morto Para o mercado É o que pensa Jorge Tarquini Uma das prerrogativas Para melhorar a capacitação Profissional Dos jornalistas Foi colocá-la Como diretriz Do sindicato Do Ceará Dos princípios E prerrogativas Estatutários Do sindicato Dos jornalistas Do Ceará É promover Cursos Conferências Debates Exposições Estudos E outras iniciativas Com o objetivo De propiciar Atividade intelectual E o aperfeiçoamento Cultural dos jornalistas Então Já está Dentro da nossa Diretriz Do nosso princípio Básico Trabalhar Com a capacitação A internet Apresenta soluções Para quem busca A capacitação Profissional O site Jornalista 3.0 Conduzido por Verônica Machado Apresenta a sua proposta O Jornalista 3.0 Ele começou Com um blog Bem despretensioso Para compartilhar O que eu aprendi Ao longo do meu caminho Com os meus Colegas jornalistas Porque eu saí Da redação E empreendi Depois eu coloquei Um projeto De histórias no ar E aí eu fui Aprendendo Adquirindo habilidades Que a faculdade Não me deu E aí eu pensei Poxa Se eu compartilhar Isso com os meus Colegas jornalistas Talvez eles coloquem Projetos no ar Como eu coloquei E estejam mais animados Propostas criativas Como apresentou O sindicato Dos jornalistas Do Pará Que criou A escola Prática de comunicação Jornalista Helena de Moraes A gente criou A gente criou A escola A escola A escola Tem nos dado Um retorno De credibilidade Criar a escola E não fazer os cursos Por meio diretamente Do sindicato Porque o nome Sindicato Ele já causa Um afastamento Porque ele remete Necessariamente A luta Sindicato Produtos inovadores Também são apresentados Para o mercado De capacitação Profissional Breno Costa Do Bril Hunter Inovou ao criar A mentoria Para jornalistas É um produto Que tem muito potencial Está indo muito bem Assim no tema De receptividade Não é um produto barato Então como as pessoas Não estão acostumadas Com isso Atualmente pode gerar Algum tipo de dúvida Em relação a Será que vale a pena Será que não vale Eu digo Com veracidade jornalística Que vale muito a pena Entre os mentores Que a gente tem hoje Na área de esporte Por exemplo Tem o Mauro César Pereira Tem o Fred Melo Parga Que também é uma figura Conhecida Na área internacional Tem a Cláudio Antunes Principalmente Editor internacional do Globo Depois de tudo Que falamos Sobre capacitação profissional Faz sentido Ter jornalistas Que não estão ligados Com as demandas sociais Fred Guedini Questionou o assunto Para mim Os órgãos laboratoriais Das escolas Deviam ser Na verdade Meios de comunicação Com a comunidade Mais próxima Ou em torno Deviam ser Órgãos De comunicação Abertos As comunidades Para receber As demandas Dessa comunidade Para atendê-las Não faz sentido Formar jornalista No meu entender Que não esteja ligado As demandas As demandas Da sociedade Breno Costa Conta aos ouvintes Do podcast A Regra do Jogo Por que a função De jornalista É tão importante Para a sociedade Que o jornalismo É algo De novo a sendo E sempre vai ser Extremamente importante Para o desenvolvimento De uma sociedade E realmente é possível O prazer Sem você precisar De uma grande Estrutura por trás É questão de você Ativar essa percepção E a partir disso Desenvolver novos hábitos Entender como um profissional Diferente Do público comum Que quer ser informado A sua função é informar É um trabalho duro mesmo Você tem que correr Atrás de formação sim Você levantar uma história É isso Ninguém vai te pagar Antecipadamente Mas é isso A nossa função social É bastante importante Depois de todo o desenrolar Da carreira do jornalista Com a capacitação profissional O último depoimento Será de Jorge Tarquini Coordenador do curso De pós-graduação Em jornalismo Da ESPN O dono da minha carreira Sou eu Eu tenho que ganhar bem Para poder Eu me capacitar Se eu quiser Ir mais Para o jornalismo Investigativo Ou se eu quiser Me especializar mais Em negócios de mídia Não podemos deixar Uma da nossa carreira Na mão de ninguém A carreira é nossa Nota Pé Antes de falarmos Sobre o próximo episódio Fica aqui meus cumprimentos A outros dois podcasts Que falam sobre o jornalismo O Caixa Preta Da Volt Data Lab E do Bril Hunter Coordenado por Júlio Lobianco No segundo episódio Do podcast A Regra do Jogo O tema será Correspondentes Ouça um trecho Em que Jamil Chad Conta uma situação Constrangedora Com José Maria Marim Ex-presidente da CBF E que está preso Nos Estados Unidos José Maria Marim Teve uma vez Que queria Talvez me seduzir Vamos dizer assim No sentido político E ele me ligou Um dia antes De uma convocação Da seleção brasileira Para passar A convocação Que ia ser anunciada No dia seguinte Na ligação ele terminou Dizendo Olha só Agora você está me devendo Ou seja Criando uma situação De constrangimento Fechamento Espero que tenham gostado Do primeiro episódio Do podcast A Regra do Jogo Meus agradecimentos Aos entrevistados Jorge Tarquini Breno Costa Verônica Machado Natália Leal Sheila Faro Samira de Castro Alessandra Cesar Melo Vanderlei Pozenbom Milton Sili Simas Jr Fred Guedini E Thiago Mali O Bill Hunter Teve dois entrevistados O Breno Costa E a Natália Leal E eu também faço parte Todas as referências citadas No podcast Estarão na descrição E meu muito obrigado Ao Silvio Luiz Pancera A Raul Andreucci E a voz poderosa De Leonardo Miller Antes de terminar Vou deixar aqui Um comentário importante De André Pontes Do podcast NBW Ele faz uma reflexão Importante Sobre o fake news E a guerra E a guerra nas redes sociais Brasileiras Até o próximo programa E tchau Galera Galera Estou escutando Estou escutando Atua nas redes sociais Então na verdade Eu não estou falando Com vocês Eu estou apenas Fazendo um desabafo Alto Beleza? Como diria O meu sobrinho É o André Full Pistola Que vai falar aqui Seguinte Seguinte O réu Por exemplo Não foi Não foi Televisionado Não porque Era o Aécio Mas porque É uma regra Do STF Isso ocorre Desde que o STF Transmite as sessões Do plenário Em 2002 O trabalho das turmas Não é televisionado Não é televisionado Porque as sessões São realizadas Ao mesmo tempo E para não ter Controvérsia Sobre quais julgamentos A TV Justiça Iria escolher Para transmitir Ficou decidido Lá atrás Que todas as sessões Do plenário Seriam televisionadas E as das turmas Não Se todo mundo Que comentou Muitos Sem sequer assistir Essa entrevista Da Glaise Hoffman Para Al Jazeera Tivesse focado Em outro assunto Mais sério Porque Sério Entrevista para Al Jazeera Esse vídeo Não teria tido O efeito Que a Glaise Quis com ele Que era Aparecer O Senado Teria tido Um dia de trabalho Comum E não um dia De confusão Por causa do vídeo Parabéns aos envolvidos Se todo mundo Que falou Que ia cancelar O Netflix Por causa da série Não tivesse falado Sobre esse assunto Outras milhares De pessoas Sequer ficariam Sabendo Da existência Dessa série É basicamente Aquela pergunta Se uma árvore Cair no meio Da floresta E não tiver Ninguém lá Para detectar Existirá barulho? A Netflix Agradece Se todo mundo Que criticou O Moro Pelo inglês Falho dele Soubesse Que as leis Brasileiras São todas Em português Ou melhor Se todo mundo Que criticou O inglês Do Moro Tivesse entendido Que ele falou Em inglês Vocês estão sacando O que eu estou querendo dizer O problema De tudo isso É que enquanto A gente está lá Se matando Numa guerra Sem fim Do A contra o B Guerra essa Financiada Pelo lado A E pelo lado B E que estamos Dentro dela Por pura manipulação De equipes Patrocinadas Por esses lados Enquanto só Nessa semana Ficamos lá Debatendo Essas baboseiras Os deputados Estão no Congresso Articulando Mudança Na prisão Da segunda instância Numa tentativa De passar por cima Do STF O governo De São Paulo Contratou Sem edital E pagou 85 mil reais Para um pintor Fazer um retrato Do Serra O governador De Tocantins Marcelo Miranda Foi caçado Por arrecadação Ilícita Na campanha De 2014 O executivo Ricardo Saldi Da JBS Falou em delação Que deu Três milhões De reais Para a campanha Do Garotinho Cinco ex-presidentes Do metrô De São Paulo Entre eles O atual secretário De transportes Do estado Clodoaldo Pelicione E o chefe De gabinete Na prefeitura De São Paulo Sérgio Aveleda Além do atual Presidente do metrô Paulo Menezes Viraram réu Em ação Por causa De uma compra Em 2011 De 26 trens No valor De 615 milhões De reais E acima de tudo Ainda Não se descobriu Ainda não se descobriu Ainda não se descobriu Dizem Ainda não se descobriu Obrigado.